E o presidente Lula convocou uma reunião ministerial para tratar de novas ações para socorrer o Rio Grande do Sul. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia para você que nos acompanha. É isso, o presidente Lula se reúne logo mais às 10h30 da manhã com vários ministros aqui no Palácio do Planalto, entre eles Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e o ministro das Cidades, Jader Filho. Ontem, Lula convocou uma reunião extraordinária com todos os 38 ministros para discutir as ações adotadas pelo governo federal em resposta às fortes chuvas que atingem o Estado. O presidente disse que o mundo passa por um processo de transformação e que é compromisso de todos não deixar o planeta Terra ter um aquecimento acima de um grau e meio. Acompanhe. O mundo está passando por um processo de transformação que somente nós, seres humanos, seríamos capazes de controlar se tivermos capacidade, competência, sabedoria para nos comportarmos de acordo com aquilo que a ciência nos ensina. Nós não podemos deixar o planeta Terra ter um aquecimento acima de um grau e meio. Isso é um compromisso. Para isso, nós temos que cuidar da energia, nós temos que cuidar da floresta, temos que cuidar da água. Ainda durante a reunião, o presidente Lula agradeceu o trabalho dos ministros e de toda a equipe de governo e reconheceu a ajuda e solidariedade do povo brasileiro. Eu queria também agradecer, agradecer o trabalho que vocês já fizeram. Eu sei que tem muita gente que já foi ao Rio Grande do Sul, tem muita gente que já se reuniu, tem muita gente que já, sabe, levou gente para ajudar. Tem muito voluntário, que é uma coisa extraordinária, a quantidade de gente do Brasil inteiro que está se propondo ajudar, a quantidade de solidariedade, a quantidade de coisas que está sendo doada. Tudo isso demanda uma infraestrutura, não apenas de recolhimento dessas coisas, selecionar essas coisas, o que é o quê, ver a necessidade para onde a gente vai mandar, tudo isso demanda um tempo excepcional e muita mão de obra. Então, nós estamos até agora com muita gente voluntariada, muita gente, mas daqui a pouco os voluntários voltam para as suas atividades normais e aí entra o papel da máquina do Estado de dar vazão ao recebimento das coisas que as pessoas dão e fazer essas coisas chegarem até a casa das pessoas. E hoje, às três horas da tarde, também aqui no Planalto, Lula vai anunciar novas medidas para o Rio Grande do Sul sobre questões como recuperação de estradas, energia, saúde e educação. O governo também prepara para esta semana o anúncio de medidas financeiras para auxiliar diretamente as vítimas. Auxiliares do presidente também avaliam uma nova visita dele amanhã, quarta-feira, ao Estado, já que as chuvas nesses últimos dias fizeram o nível do Guaíba, na região metropolitana, voltar a subir. É isso, Vanessa, devolvo para você no estúdio. Ok, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Você ouviu as informações de Jéssica Gonçalves, direto do Palácio do Planalto.